O Jeff me ligou e disse que estava com um projeto especial de formar o Margon no paraquedismo. E no primeiro momento eu preferia que eles fossem para lá, mas aí Rezende não tinha voltado da quarentena, e aqui já estava abrindo, e aí acabei vindo para cá. A gente estava vindo para cá, mas não sabia se ia dar tempo de pular, se tinha previsão boa de tempo para pular. Só que a gente acabou não conseguindo saltar, porque o tempo estava ruim, eu adiei a minha volta para o Rio, fiquei mais uma semana, mesmo assim só conseguimos fazer um salto do Margon. E aí quando a gente chegou já estava quase acabando o dia, e a gente chegou e o Jonas falou que o tempo estava bom e que ia dar para pular, e aí eu estava no carro e chegou a Rezende, de macacão, e vambora moleque, é agora. Pô, e aí eu fui já, na hora que eu cheguei, foi incrível, o sunset mais lindo que eu já vi na minha vida, o pessoal mais incrível que eu já vi foi naquele pulo. Música 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 Noventa à esquerda aí, isso, Mário, noventa à esquerda, chama? Braços altos, tá? Braços altos e atenção para o pouso. Corrige para a esquerda um pouquinho, aí, braços altos, atenção, calma. Fler! Em pé, em pé! Porra, moleque! Tirou onda, papai! Aí, PKD! Boa! Boa! Tirado, moleque! Foi a parada que eu fiz na minha vida que mais me trouxe presença. Que você chega lá embaixo com a maior gratidão do mundo, a sensação de abrir, o paraquedas, parece que você está renascendo. Uau! Música 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 Música